Eu vivo a vida alegre e florida Mas vivo a ferida e as ondas do mar E trago nos braços um sonho singelo A vida eterna que anelo por fé Eu trago no peito guardada lá dentro A paz que do centro de mim Norteia meu corpo, dirige meus passos Transforma fracassos em glórias sem fim Pois Jesus está comigo Pois Jesus está comigo Posso tê-lo junto ao mar Sinto segurança, vivo de esperança E quero seguir sempre assim Eu creio e canto Igual a um menino Que por pequenino depende do pai É assim que vou indo Às vezes caindo Mas sempre sentindo que alguém me sustém Desejo uma vida que exale o perfume Pra que lá no cume do azul O Senhor receba meu culto O meu sacrifício O meu sacrifício Que é vivo em função Em função de adorar Pois Jesus está comigo Pois Jesus está comigo Posso tê-lo junto ao mar Sinto segurança, vivo de esperança Sinto segurança, vivo de esperança Sinto segurança, vivo de esperança E quero seguir sempre assim Pois Jesus está comigo Pois Jesus está comigo Posso tê-lo junto ao mar Sinto segurança, vivo de esperança Sinto segurança, vivo de esperança E quero seguir sempre assim Pois Jesus está comigo Pois Jesus está comigo Posso tê-lo junto a mim Ou seja Pois Jesus está comigo Porque David Elegido Eitative ます Quem é? Nun Eu Somos america וא� Não Se master Su